Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma gameplayzinha no Magic Arena, galera. E hoje eu vou trazer um deck muito legal e muito inusitado pra vocês, que é o Golgari Lens. E tem um combo muito legal, tem interações bem legais no deck como um todo, mas tem um combo muito legal aqui do Moldamundo com Abonto. E eu já vou mostrar aqui pra vocês como é que essa maravilha funciona. Só lembrando que esse vídeo acompanha aqui da xplace.com.br. Loja parceira do canal que tá com promos muito iradas em alguns produtos selados. Recomendo você passar lá na home e dar uma olhadinha no slider ali quais as promoções estão rolando, porque tem coisa muito legal por lá. Se você ainda não usou o cupom Blacker Lotus, você pode usar lá, ele vale do pra uma compra apenas, mas vai te dar 5% de desconto lá na loja. Belezinha? Então, galera, esse aqui é o nosso Golgari Lens. Qual que é a ideia do deck? É abusar das interações dos terrenos pra gerar bastante valor aqui. O principal combo do deck é com a Eterna Deusa Bonto e o Moldamundo. O Moldamundo, toda vez que ele ataca, você pode triturar 3 cartas e quando ele morre, você coloca todos os terrenos que você interna no campo de batalha virados. Qual a ideia? Você ter o Moldamundo em campo, baixar Bonto. Aí a Bonto é uma 5 mana-6 que ameaça e quando ela entra em campo, você sacrifica qualquer número de outras permanentes e compra aquela quantidade de cartas. Com o Moldamundo em campo, você pode usar a Bonto pra sacrificar todos os seus terrenos e o Moldamundo. Aí o Moldamundo morre e traz todos os terrenos de volta. Você comprou um mundo de cartas. Então é um valor bem legal, um combinho bem interessante do deck. E além disso, a gente tem todo um deck pra trabalhar em cima dos Lends aqui, né? Ela tem Capturar Pintamento, que gera valor pra gente. Fornecedora do Estruturador, pra também mandar cartas pro Grave, gerar um valor legal pra gente. Tem o Herbívoro, que vai rampar mana. O Elo, pra gerar vantagem de Draw aí. O Despertar Silvestre, o Incondition do deck. A gente vai usar o Despertar aí pra transformar todos os terrenos em 2 barra 2 e bater. Crisol pra voltar os terrenos do Grave. Tem Demilitar e Evento da Extinção pra limpar o campo. Os Moldamundos. Tem a Vrasca, que a gente pode usar pra sacrificar o próprio Moldamundo e trazer os terrenos de volta também. Gera um valor bem legal. A Nissa, que é meio que um ramp barra 1 Incondition do deck. Gitrog, que é uma das bombas do deck aqui. A gente vai fazer ele bater forte, vai dar muito Draw pra gente. Vai sacrificar terreno, vai fazer uma loucura. E a Liliana, que também é outra bela 1 Incondition do deck. Além desse monte de terreninhos que nós temos aqui pra gerar bastante valor aí pra gente. Galera, essa é a ideia do deck. Ele é bem interessante. E a gente testou ele em live e jogou muito bem. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora como o deck funciona. Beleza? Então é isso. Vamos ver se o deck é aqui em ação. Só se inscreve, bota lá no sininho e deixa o like aí antes. Beleza? Já fez isso? Tá bom? Então, Clayton! Puxa! É aquela vinheta! Bonito, 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 bonito! Vixi! Item! Tem! Sei lá, acho que talvez isso atrapalhe um pouco ele. Tem dois terrenos, né? Durante o meu evento da extinção. Ah, mano. Sério que você fez isso, cara? Que ordinário! Olha o que ele comprou, cara! Eu não creio no que eu tô vendo. Pês ali. Vixi! Vinho! Elo! Queria muito pegar o Gintrog. Pegar aqui a verde. Obrigadão por seguir aí, Lucky! Seja muito bem-vindo ao time. Espero que tu curta as lives por aqui, hein? Ó, bateu aí. Foi! Não precisava desse top deck, hein? É que assim, a gente vai tomar o Gint 4, 5, 6. Vai tomar o Gint na volta. Olha, o meu deck é sem combo. Errado não tá, né? Ah, cara. Crisol. Perdemos duas bontos ali. Ó, o Luke. E aí, Luke. Tudo bem? Boa tarde. Pô, a bont é quando entra em jogo? Pês, quatro. Nossa, o cara não tem essa semana. Ok. Até o fim do turno. Até o próximo turno. O cara vai perder um land, mano. Ó, o Luke. É o Lucas do grupo do Watson. A gente tem que fazer outra conta na Twitch. Puxa, cara. Que bad, mano. Deu problema na primeira? O cara vai perder. Todo mundo é expendível. Excepto eu. Oh, gostei desse drawzinho. Tem muito desse drawzinho. Vou perder ela no próximo turno? Não vou. Vou pegar o terreno dele. Tem quatro manas agora. Voltou um degrau. Ó, Luke. Minha conta não tava entrando? Putz. Ó, o Pazival. Vê se recebe sussurro. Se chegar aqui, eu dou um salve. Não chegou nada não, Pazival. Deixa eu dar um F5. Passou na moral, hein? E... E... E foi meio estranho a jogada do cara, né? O que dá... Opa. Acho que dá pra fazer aqui. Pé. Aí a gente aqui joga um... O risolzinho dá só pra um terreno. Bom que agora... Eee, agora a gente vai jogar todos os terrenos de volta. Dá o mais dois dela mais uma vez. Vou comer um terreno, mano. Dá um pântano. Draw. Não precisa disso tudo terreno, não, mano. Caraca. Esse meril do cara tá comendo solto, irmão. Esse despertar talvez me salve, hein, chat. Talvez me salve. Vamos lá. Até o próximo turno, todos os terrenos se tornam criaturas dois. Dois elemental com indestrutível. Elas ainda são terrenos. Eu acho que a gente conseguiu dar o talento aqui, né? Calma aí. A gente vem com a Nissa aqui. Vai desvirar essa floresta. Pode desvirar ela? É um terreno que não seja criatura. Ah. Ah, que pena. E o cara explodiu. É, era um... É complicado. Mas, ô, gostoso, hein, combinho? Stonks. Stonksado. Ok, muito boa mão. Ó, Dedé, vidro? Como assim, ô, Dedé? Ah, vidro. Tá. Vido de vista, né? Ah, tá. É o Vito, aquele clérigo, né? O vidro é quase um vidro. Vido é um pronomino pretérito mais do que perfeito. Ok, dá pra abrir de capturar pensamento na 1, cara. Eu tava pensando em fazer o herbívoro? Mas vamos lá. Tirar o que ele vai... Ixi. Ixi. Aguentado. O cara vai... Vai no mínimo incomodar, né? Sim. Vambora. O cara vai dar os capturados aí. Pode dar. Não tem muita coisa que ele possa tirar da minha mão. Deixa eu ver, Parzival. Agora chegou, meu patrão. Agora chegou. Valeu. Terminou da live. A gente tá descendo lá. Eu acho que ele tira o Crisol ou o herbívoro. Tira o herbívoro. Talvez ele faça outro e tire o Crisol agora. Ok. Parma o Ganso. Justo. Eu tenho que comprar agora uma cartinha legal, né? Não comprei. Vou segurar essa informação aqui na mão. Não vou jogar essa tumba. Eu podia jogar ela virada agora. Seria a melhor jogada possível. É. Quero forçar ele dar o Captur a Pensamento. Tiro a extinção. Tomaria a extinção, provavelmente, né? Perderia os gansos. Vai tomar Language agora. Eita, que só tem maldade. O Drunk com o Language, ele reanima isso, né? Você baixa a Xandrona com o Nico e os caras explodem. Oh, que delícia. Vou fazer um eventinho pra Imper. Pronto. Pronto. Gera aí seus tesouros, mano. Na verdade, é food. Oh, Luke. Histórico. Exatamente, Luke. Tamo jogando históricozinho. Qual era a carta que você falou que interagia com a Bonto? O verde que voltava o terreno? World Reshaper. Remoldador de mundos, eu acho. Pronto. Colocamos o cara. Agora a gente só precisa comprar as coisas. Ups, de novo, irmão? Tá chato. Beleza. Começamos a comprar coisas. O cara é o deus dos patos. O cara é o deus dos patos. O cara é o rei da pataiada. Rei da pataquada aqui, pô. Vamos pegar a pântala. Caraca, mano. Tribal de pato, velho. Maluquinho tá imbatível. Aí, na moral. Vai ganhar vida, hein, irmão? Ganhar vida pra caramba, pô. Daqui a pouco sai um patozila. Ele vai fazer um Lord Pato, mano. Aí, dropou da mão o negócio. Cara chato. Faz bode. Vai roubar meu bicho. Ah, que bom que ele gastou, né, cara? Ô, delícia, hein? Três terrenos embora. Próximo turno a gente vai dar uma debilitada aí no oponente. O duro é que ele vai poder trazer de volta um do cemitério, né? Desse andarilho. Ele vai usar aqui pra... Davidência 2? Já já é um patolino magro, né? Tá violento aqui, pô. Meu amigo. Tomou. Vai dar quase pra ele trazer 2, né? Bom, se eu fizer o... O... O campo... Fazer o quarteirão mesmo. Quebrar aqui. Ah, o deck do cara tem três cores, cara. Eu não sei se ele tem muito terreno básico. Tem. Esperto ele. Por que ele não jogou isso aqui? Mano, eu só compro terreno, velho. Que situação chata e o cara explodiu. Ô, ele podia trazer de volta as coisas do Grave, mano. Por que que ele concedeu? Ô, louco. Aí, ó. Tá fluindo. Esse deck é lindo. Esse deck é lindo. O oponente joga primeiro. Vai, oponente. Vai, oponente. De Orion. Não. Kahira. Deck que tá jogando de Kahira... Geralmente é control. Não tem bicho no deck. Tem muito Boros Prison. Aí, comprei bem. O campo de batalha é virado. Cara, não tem... O cara tá de Prison, mano. Isso é chato. Isso é bem chato. Vamos blocar. Ele vai gastar um burnzinho? Vai, né? Vai ganhar a vida dele aí. Todo mundo fica feliz. Dá o milzinho aqui. Vai. 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 Será que o cara faz tokens? Nossa, pessoal. Pode ser um Boros... Um Boros... Transmogrificar, né? Aí, na moral. Eu queria muito comprar o terreno. É. Ele vai transmogrificar essa galera aí. Só que se eu comprar o terreno, eu consigo wipear. Dá uma limpadona no campo. E o meu comi o seu. Vai. Dropa coisa aí, mano. Não, não passa não. Vai, meu bichinho. Quero wipear. Droga. Não sei se ele consegue. Bom, indestrutível não pega no debilitar. Sabe o que faltou nesse deck? O Exode. Dragão branco, né? Ah, foi todas o Incondation embora. Rapeta. É. Transmogrificar vem como? De uma maga negra. Ah, não. O cara tá de tokens tokens mesmo, cara. Caraca, mano. Que louco. Ainda bem que a gente tem tudo isso aqui, né, cara? Mas ele vai dropar um token por turno, né? Mano, o maluquinho tá de bora os tokens, cara. Que da hora, pô. Henricão's deck don't have any pathetic cards. Ô, louco. Mas a maga negra é da hora, pô. Exode também. Que bizarro isso aí que o cara fez, mano. Pô, se ele não matar a minha Nissa, cara. Tem meu terreninho? Ele pode ter um 3 de dano ali na mão, né? Ele tem. Às vezes é o gigante que dá 2 só, né? Tá calente na fuça dele, né? Ah, é o despertar do Valakut. Ele tá desesperado, pô. Tá desesperado. Olha só. A que ponto chegamos, motorista? A que ponto chegamos? Eu acho que quando eu dropar a Liliana no campo vai ser a pá de cal, hein, mano? Vai ser a... Pazada. Sou. Alarmista. Dá pra fazer um token ali com o terreninho dele. Ah, combou. Que droga. O cara combou. Pera aí. O bichão lá é elemental? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, sir. Sir, sir, sir. Será que vai ficar vivo, né? Ele bloca ali. Ah, mentira que você fez isso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Isso não é o seu avesso, zumbi-horpe. Risos nervosos? Mark, brigadão é por seguir a Blacker Lotus, hein? Seja muito bem-vindo ao time. Espero que tu curta nossas lives por aqui. Virar você. Simples motivo de... Tom ia te capturar. Oh! Oh, 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 oh. Um punhado de terra e um pedaço de barraco. Nossa, cara, que delícia. Eu acho que eu não preciso de muita mana, né, cara? Vamos dropar essa moça. O que eu vou transformar isso aqui? Errando safado. Tem vigilância, né? O que eu vou transformar isso aqui? Ele pode matar um land. Se ele der o triple block. Não deu triple block. Vamos pra duas cartinhas? Combo break, mano. Liliana e Vrasqueta. Combo break. Próximo turno floresta. A gente gera manas extras. Eu acho que ele vai ter... Bom, tentar evitar que a menina sault, né? Oh, Parzival. Tive que sair daqui. Qual criatura que volta a land com a Bonto? É o World Reshaper. Ele tá aqui. Moldamundo. 4, mana, 3, 3. Ele é de rivais de Ixalan, a edição dele, o Parzival. Moldamundo. Você provavelmente tem dois deles aí na arena porque a gente ganhou. Quando tem essa areninha aqui é que é de deck pré-montado. Tá vendo que tem um asinho ali? Ixi! Que triste. Dropa, nóis. Ele vai tentar evitar que a Nissa... Puxa, ele vai tentar me matar. Ele não consegue dar letal. Muito safe aqui. Ele vai tentar dar letal sim. Dois de vida. Toma muito cuidado. Qualquer coisinha me mata, né, galera? Oh, Gitrog. E você por aqui? Tá vindo o Brawl histórico no FANH. O Friday Night não ia ser o Friday Night com tudo liberado? Eu acho muito... Um... Pfff Pff Ahn Bater O cara deve tomar, né? Eu vou passar tranquilão com os bichos em pé, cara Eu tenho ele no Monogreen Titani É muito bom, né? Esse bichinho é legal, cara Isso Tritãozinho de 4 mana Ahn Muito risky jogar o Crisol agora Vamos ficar safe Tá vindo o Brawl histórico Acho que o próximo ou o outro Ah, entendi, entendi, mas em breve vai ter, né? Vai ter um FNM com todas as cartas do histórico Liberada, cara, vai ser da hora Se o cara pegar um Transmogrificar Eu acho que eu tomo letal Acho, não tenho certeza Explodiu Cara, esse deck tá insano, chat Tá insano Aí, Percival Ficou da hora Ficou da hora, mano, na moral Pra que eu possa trazer mais gameplays aqui no canal E até mesmo se você quiser ver as recompensas Que tem por lá Tem até vaga pra você participar do mesão Dependendo do nível de recompensa lá Então dá uma olhadinha Catarse.com.br Está o link aqui na descrição Tá bom? Clica ali, dá uma olhadinha Ver como é que você pode ajudar Como funciona o projeto E... Se a gente bater as metas aí Vai ter cada vez mais gameplays De Commander físico Mesãozinho aqui no canal, tá bom? Então é isso, galera Ficando por aqui Um forte abraço a todos Até a próxima E Blacker Lotus desligando Tchau Tchau